Oi passada, tudo bom com vocês? Ah, eu tô bom gente, eu tô com verme, mentira, não tô com verme nada Mas eu tô bem Hoje eu vim aqui pra reagir aos tutorial de cabelo dos outros que não deu certo Que é pra poder rebater o meu, né? Porque o meu cabelo não é o estouro da beleza, né fubá? Olha a situação, ainda mais que eu não posso cortar agora na quarentena Tá numa situação que a hora que eu for cortar lá, não vai passar a maquininha, vai passar uma roçadeira Olha que condição que tá, fubá do céu Mas pra não falar que é só o meu cabelo que tá feio Vim aqui reparar no cabelo dos outros Então eu cacei alguns tutorial aqui que a turma tentou ensinar, mas deu errado Que eu não posso ser o último nessa vida que tá com o cabelo feio, né fubá? Gente, vocês tão com o cabelo feio ou tão com o cabelo bonito? Não importa, o importante é que vocês se inscrevam nesse canal Preciso tanto que vocês se inscrevam, vocês não imaginam Chega a cair minha pressão, tem hora de pensar que vocês não tão inscritos Pense bem, se você já assistiu mais de três vídeos desse canal Você já é um fubá, você não tem pra onde escapar Se você não tá inscrito, você tá assistindo de clandestinos Isso nunca nesse Brasil pode acontecer, fubá Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ficar feliz Como ele tem ficado Ai, vocês tão amores, vocês tão apertando bastante joinha pra mim Daí o YouTube vai chamando mais gente pra cá E aperta o sininho também pro YouTube tá avisando vocês que tem vídeo novo, fubá E mesmo que não avise, vocês venham Não custa vir aqui dar uma passadinha Bebe um cafezinho comigo, qualquer que é nada Vamos ver então, fubá Vamos ver Ai, eu já não confiei nessa chiquinha dela aí Vai dar errado, fubá O que você acha que ela vai fazer? Vai dar errado, filho Não adianta Não aponte pra mim, vai dar errado o seu Olha lá, fubá E vai mesmo Nossa senhora Mas a menina tá cortando o cabelo como se estivesse cortando uma crina de uma égua Não é pra dar certo isso Vamos ver Senhor glorioso Mas até que fez o estilo, olha lá, ó Eu quero ver o outro lado Até que fez o estilinho, né fubá Tá vendo quem tem cabelo liso tem sorte Vai eu fazer isso pra você ver Chega pular no teto o meu cabelo De tanto que arma Vamos ver Olha lá, mas não mostrou do outro lado? Iam louco pra ver o outro lado? Vamos ver esse Esse cabelo é igual o meu Se cortar muito no toco, já sabe, né? Vamos, fia Vamos, vamos Vamos com o Vita rodando Quero ver o que vai acontecer O que ela tá passando? Ela tinha que falar o que ela tá passando Se é uma manteiga, se é um creme de leite Se é algum mantimento, né? Ah, ela vai passar a chapinha Aí sim, tem o cheiro de tostado daqui Que chapinha tem um cheiro ruim, né? Vamos ver o que ela vai passar Ela vai enrolar na chapinha? Olha lá, fubá Tá podro, cabelo, menina Saiu no toco Vai, tonta Lá, meu Deus Só ficou um toquinho E agora? Não, isso vai ser Ai, fia Se gritar, ajudar Esse porco não morria Já foi Olha lá, fubá do céu O menino virou um giraia Ai, é muito rápido O que ela vai fazer? Vai pentear, né? Tá precisando de uma penteada Essa cadeia dela Vamos, vamos, fia do céu Com o vídeo tá rodando A turma tá querendo ver Ah, vai rolar nesse negócio Como que chama esse negócio? Babyliss? Nossa senhora Mas deve ser um rebento De quem isso aí? Mãe, o que ela tá fazendo? Não entendi Ah lá, senhor Saiu o cotoco do cabelo dela também É bom pra ela aprender Ai, uma mexinha fina Mas é cabelo, né, fubá? Ah, acabou Vamos ver esse O que ela vai fazer? Ai, será que é trancinha com pena? A casa da mãe tá cheia de pena de galinha Lá no viveiro Dá pra essa menina ir presente Daqui a pouco veio Puxa a frango do pica-pá E gruda no cabelo dela, né? O que ela vai fazer, meu Deus? Será que vai tentar grudar a força? Ah lá, grudou mesmo, fubá Olha, já quero fazer o meu hoje Com pena de galinha preta É que é pra ninguém fazer catista pra mim Saiu o cabelo junto Vamos ver esse O que ela vai fazer? Essa já não tem muito cabelo Vai mexer no que tá quieto Vamos ver Ela pegou uma Ramona O que que tá atrás dela? É cachorro? Não, acho que deve ser uma mulher Será que é cachorro? Mulher Eu me vendo prestar atenção aqui no vídeo Eu tô prestando atenção no que tá lá atrás Gente, é uma mulher, não é um cachorro Eu não tô entendendo O que que ela vai estar? Ai, gente do céu Eu tô preocupado com a mulher lá atrás Ai, mulher mesmo Ela olhou Por que que ela tá rapando esse cabelo? Voltando pro cabelo Será que é um tipo de um desfiado, né? Esse tutorial da internet já viu, né? Vai fazer pra vocês verem Vamos, fia Vamos que o vídeo tá rodando Ai, fubá Essa aí é muito frescureta Vamos ver essa Vai cortar cabelo, né? Não tem dinheiro pra ir no cabeleireiro Ou tá de quarentena Também não tem como sair Mas a cadeia tá enorme demais Então ela vai passar O que que é isso? É uma faca? É uma tesoura? Olha lá, cortou Com tesoura daquelas de criança Sem ponta Ai, olha É só a vassoura apiaçava Aquela rancota ali A ponta tava seca Que se colocar fogo Chega a estourar Ai, ficou bonito O fubá não ficou? Só ficou diferente Um lado e o outro Olha lá Até que a mãe dela vai arrumar Senhor glorioso Não arrumou, não O que que a menina tá louca? Parece exorcista Vamos ver Olha lá O cabelinho dela já é igual O da Dora Ventureira O que que ela tá pretendendo, fubá? Mas tá na cara Que não vai dar certo isso Ela cortou o dedo Meu Deus do céu Foi na raiz, fubá Ai, que fronjinha Mais safada que ficou Nunca mais vai conseguir Deixar pra baixo Vai sempre arrebentar Ai, de ação Agora não sei se a mulher Tá dando risada Tá chorando Ah, não ficou feio, fubá Ficou assim Como que eu posso dizer? Tipo uma casinha Estiloso Vamos ver essa Cortou Ó, essa é decidida Ela chegou e Meteu o tesouro Sem dó, sem piedade Mas ela não tá feliz, fubá Ela quer cortar a mão um pouco Quer ver só? Vamos, fia Vamos, vamos Vamos que o vídeo tá correndo Nossa senhora Olha lá Já ficou assim Meia lua, né? Ela não tá contente ainda Ela vai de novo Senhor glorioso Tá parecendo o cabelo Daquelas perucas Da mais barata que existe Daquelas de praste Se colocar perto do fogo Ela vira água Chega a pingar Ai, agora vai passar maquininha, gente Ela não tá contente Ela tem foguinho Eu fiz isso na minha sobrancelha Vocês acreditam? Fui arrumar minha sobrancelha Com a maquininha, gente Veja que essa, ó Tá arqueada e estilosa Olha essa aqui Fartando um pedaço Fumar do céu Eu tenho que esperar crescer Agora fazer o que? A sorte que eu tô de quarentena Só vocês tão vendo Mas vamos ver aqui A moça Vai rebitar essa franjinha Eu tô com certeza Que vai rebitar Corta, filha do céu Fumar do céu Se ela fosse mais escurinha Eu ia falar que tá parecendo uma índia A Mara Maravilha Na época que ela era nova Eu sou uma índia Eu sou filha da luz Meu Deus Olha lá Ficou puro cabelo Daquelas meninas Que pegam piões e o pai E cortam o cabelo O machado Olha lá Ela já ficou desgostosa da vida já Aí vou ver essa Esse tipo de cabelo Que nem o meu, meninas Se cortar, empina Olha lá Ai meu Deus do céu Se boiar, cês sabem, né? Dá umas laçadas no couro Assim, ó Tanto que vai rolar Tomara que ela tenha chapinha Pra arrumar isso, fubá Vamos, filha do céu O vidro tá correndo Ai, mentira Que ela vai fazer com o resto, fubá Ela não vai ter audácia Ai, ela quer tentar arrumar agora Pelas beiras Que é pra Ficar meio parecido Uma coisa com a outra Vai virar um arrebento O cabelo dessa menina Ai, fubá Se eu fosse ela Eu não fazia isso Se eu fosse ela Passava um coleiro no cabelo E sossegava Não ia mexer com o que tá quieto Aí, essa ficou Igual a Dora Aventureira Olha lá Ficou bom pra eu aprender Ai, não ficou feio, fubá Ficou empinado Olha essa Linda loira japonesa, fubá Vamos ver Vai ter cabelo lisinho Se cabelo liso É mais fácil, não é? Ai, será que vai ficar feio? Parece que foi cortado Na faca tramontina Ai, ela vai cortar mais, fubá Ela não tem juízo Olha que chapinha pintitica Parece chapinha da Barbie Não parece? Existe? Não, existe, né? Que tá ali Ah, ela tem cabelo liso, fubá Quem tem cabelo liso Se vira O Durão Nosso, né? Que se mexer Vira uma samambaia Ai, ficou bonita, fubá Olha essa Só por esse pegar Do cabelo Ai, meu Deus Com a faca Olha lá Ela vai falar assim Sou mulher, sou menina E eu cortei com tramontina Mas isso vai dar certo, fubá Do céu Cortar cabelo com a faca Ainda maior faca cega Dessa Ela tem que afiar Na beira da pia na cozinha, né? Parece um batutinha Eu não tô entendendo O que essa mulher tá falando Ela tá falando em inglês, fubá Senhor, pegou outro tipo de faca agora Tá certo que o cabelo é um bagaço Vai pegar uma faca De descascar laranja Pra passar Deixar é demais É bom que o óleo do cabelo Já fica na faca Já dá pra fritar alguma coisa Depois na cozinha, né? Ai, não deu certo não, fubá Ai, ela vai passar de novo Ela não tá contente, fubá Olha lá O que que eu corto? Cobreiro brabo Quer ver? Ela vai pegar uma faca de pão Daqui a pouco Parece a frente de um fusca O cabelo dela Quando tá aberto Assim, ó Olha, ela faz estilinho ainda Daqui a pouco Ela pega a peixeira Do marido dela Pra passar atrás Mas não tá ficando bonita Ela tá cutucando Vai ser escalpelada Que nem o pica-pau Olha lá Vamos ver essa Ela deu um nozinho No cabelo O meu cabelo, gente Ele já vem com nó Não precisa dar nó, não Vamos ver se vai dar certo Senhor, ó Parece um rabo De uma jumenta A franjinha dela, ó Ai, meu Deus Olha o tanto Que ela tirou, fubá Fih, espera a quarentena Você faz no cabeleireiro Ele corta pro cê Olha lá, ela cortou mais Ela não ficou contente Arrebitou Só isso que aconteceu Arrebita, arrebita, arrebita Olha, parece que levou um espanto Não vai dar certo isso Ah, ela vai cortar mais Mentira que ela vai fazer isso Olha lá Tá indignada, fubá do céu Olha, se não fosse a chapinha Ela vinha desse povo, né Vai passar a chapinha Não para Olha lá, empinou mais Fubá do céu Parece um tobogã Nunca mais ela conseguiu Olha que ela saiu daí E vai apanhar da mãe Além de tudo, né A mãe dela vai fazer ela Comer a mecha de cabelo Que ela cortou Nem pior Vai querer morar na parte da frente Agora, vão tudo pra trás Vão desapropriar Essa testa dela Vamos ver essa, fubá O que elas estão fazendo O que elas estão falando em inglês Eu não sei o que elas vão fazer Tem que esperar acontecer Será que ela vai alisar? Ai, meu Deus Não, acho que ela vai descolorir, fubá Olha lá, tá passando o produto Ela quer ficar com a cor do cabelo da Xuxa, eu acho O cabelo vai virar uma borracha, né A hora que lava, puxa, ele vai longe Uma vez eu descolori meu cabelo Ficou que nem aquelas buchas que dá na cerca Olha lá, parece que já tá descolorindo, fubá Certeza que a mãe dela Não sabe que ela tá fazendo isso, né Essa mãe dela chega ali Vai fazer a cor desse cabelo Voltar no tapa Meu Deus do céu, olha lá Mico Leão Dourado Da cédula de 20 Tudo manchado, fubá Nossa senhora, parece um tapete de pôr no chão Fora que não deve passar o dedo, né Deve ter ficado um pau de duro É bom pra aprender Gente, esse é o vídeo de hoje Tá cheio de cabelo que deu errado aqui na internet, né Eu falei assim Ah, eu vou dar uma olhadinha hoje como quem não quer nada Tem que dar uma olhada nos outros também Pra gente ficar por cima da carne seca um pouco Espero que vocês tenham gostado mesmo Aqui embaixo tá cheio de playlist Olha, tem um monte de vídeo pra vocês Um monte de as coisas, fubá Tem uma olhada, boba Não custa nada Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem Assista um dos dois E sorria bastante, sorria bastantão, fubá Que eu quero ver até o céu da boca do seio Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo